Fala galera, beleza? Vamos dar continuidade aqui, certo? Vamos lá galera, cara, não sei porquê, velho, que tá dando uns estouros, mano, essa voz desse áudio, eu não sei porquê. Mas enfim, vamos lá. Deve ser o festival da noite dos espíritos, né? Eu voltei antes, galera, do dia 28, né? Porque eu coloquei um mod que pode ser um pouco interessante pra gente ir no próximo mês, né? Só pela zoeira mesmo, não acho que vai influenciar tão pesadamente assim, certo? Tá bom aqui, a noite dos espíritos, né? Beleza, os milhos, as abóboras, tivemos mais uma aqui, não, é. Nenhuma abóbora nova, certo? E o que consiste, galera, esse mod, certo? Vamos ver aqui na prática, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Na prática é o seguinte, vocês estão vendo que cada item, né? Ele tem uma qualidade, certo? Uma estrelinha, né? E não faz muito sentido, cara, você ter um item com qualidade, né? E simplesmente vir um item de artesanato normal, né? Não faz muito sentido, certo? Alguns itens, por exemplo, o óleo de trufa não tem qualidade, né? Se eu não estou enganado. Ele não vem de outras qualidades, né? E o mod consiste justamente nisso, né? Assim como as geleias também, certo? Elas vão dar a qualidade com base no item que você colocar, certo? Então, o que você já está vendo aqui, ó, óleo de trufa de ouro. Um óleo de trufa de ouro vale 2.235. Um normal vale 142. Não, vale 1.491, certo? E é assim que consiste, né? Este mod, ele vai criar itens com qualidades, né? Com base na qualidade do item usado, certo? Então, por exemplo, aqui, esse ovo nulo vai virar uma maionese nula e de irídio, né? Que provavelmente vai valer mais do que uma maionese nula normal. Aqui nós temos a maionese de ouro, né? Que vale 399. E a de irídio, que vale 532, né? Mas isso se aplica para as geleias também, tá, galera? Todas as geleias aqui vão com base na qualidade da fruta, certo? Que a gente vai usar. E eu acredito que isso também vai se aplicar aqui às frutas secas, né? Eu posso estar enganado, mas eu acho que eu vi isso também lá no coisa do mod. Certo? Então, isso aqui é só mais uma adição meio boba, né? De certa forma. Certo? Mas é uma adição a mais, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Pessoalmente também itens como ovas de peixe, né? Vão ser colocados à raridade, né? Também. Porque... É, acho que não, porque ovo de peixe não tem raridade, né? Acho que não. Pelo que eu tô vendo, nem esses daqui, né? Os morangos e tal. Mas eu não sei ainda. Porque ainda falta aqui, né? Acabei de entrar no jogo com o mod, né? Então, eu não sei. Certo. Deixa eu guardar isso aqui. Aqui eu consegui... Ah, eu não... Ah, não. Não, 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 não. Eu não fiz isso, não. Puta que pariu, galera. Eu tinha pego cento e poucos de minério de cobre por causa da estátua, né? E eu não salvei o jogo antes de sair, mano. Eu não acredito nisso, cara. Não, 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 não. Eu não estou crendo que eu fiz essa burrada, cara. De verdade, eu não estou crendo. De verdade. Vou pegar essa bosta. Fiquei até irritado já, mano. Puta que pariu, viu? Vou pegar essa merda aqui e levar lá. Como só faltam alguns dias... Levar lá pra abrir, né? Só faltam alguns dias, eu vou colher logo as abóboras, né? Pra que a gente tenha um pouco de lucro a mais, né? E também porque eu quero fazer abóbora seca. Porque eu quero saber quanto que dá. Ah, é? Eu não preciso fazer, né? Eu idiota. Eu posso olhar no mod. Peraí. O outro, então eu colhi à toa. Mas eu acho que faltando alguns dias apenas pro... Pro término do mês, não ia fazer tanto... Não ia dar mais abóboras grandes, não. Uns quatro abóboras gigantes, né? Eu não lembro se elas murcham no inverno. Eu não lembro. Quanto o Clint tá lá abrindo. Vamos ver aqui. Abó... Aqui, ó. Não, semente de abóborinha do verão, não. Tem assento? Tem abóbora? Tem, tem assento. Tá. Mas não parece ter abóbora seca, né? Tem suco de abóbora. Tem torta de abóbora. Abóbora, sopa de abóbora, semente de abóbora, picles de abóbora. Abóbora de parede, abóbora pequena de parede e abóbora normal, né? Mas não parece ter abóbora seca, né? Deixa eu ver como é que fica o nome da fruta aqui. É, é o nome da fruta e na frente seco, né? Deixa eu colocar aqui. Seco. O que que aparece aqui? Tá. Seco é só um item avulso, né? Deixa eu ver aqui. Uva. É, ó. Nem a uva, ela não aparece, né? Muda de uva e tal. Deixa eu ver aqui. É, ó. Nem os morangos, tá vendo? Eles não aparecem. Como item seco, né? É. Eu acho que não vai dar pra ver, não, então. Deixa eu tentar aqui só mais uma coisa. É, ó. É, ó. Não tem, tá vendo? Artesanato. Receitas, né? E tudo mais. Mas não tem. Vou colocar em outro. Só pra gente ver se aparece, né? Ó. Diário do guaxinim. Acho que eu já li, já, né? É, eu já li já. Você tá com... Tá com o joinha, porque eu já li. Eu só vejo aqui, galera. Rapidamente mesmo. Se não vai aparecer, né? Esses itens secos. A gente já vai passar, já vai fazer algumas coisas. Esse dia já pulou os outros dois dias, né? Pode borboleta, pode fada. Supply crate, né? É, não tem. Realmente ou não aparece, ou realmente não tem na programação, né? Dos mods. Esse coisa. Eu quase espirrei aqui. Ok, vamos lá, então. Vou pegar nossos cavalos aqui. Cavalo Pocotó. Pocotó. Né? E vamos lá no Clint. Abre essas duas caixas, né? A gente já volta pra casa. Já pulou o dia. Dia 27, né? Já vai no evento dos espíritos. A noite. Certo? E depois já pulou pro dia 28 pra gente fazer todas as vendas, né? O que eu precisava mesmo era voltar na caverna, né? Na mina. Pra poder... É hoje o evento? Acho que não, né? Não é amanhã. Por que tá todo mundo indo pra cá? Ah, tá. Porque eles vão pra ilha, né? Eles vão pra Ilha Gengibre, tá certo? Deixa eu só conferir se o Clint tá aqui. Pera aí. Não, não tá, ó. Ele deve tá... Ou ele foi pra ilha... É, ó. Ou ele tá indo pra ilha, ou ele tá lá no centro comunitário. Ele fica geralmente nesses dois lugares. Centro comunitário e aqui em cima. Aí ele tá ali, ó. Ele tá no centro comunitário. Então vamos embora pra casa. Certo? Vamos dormir e passar o dia. Como falei, não tem mais nada que a gente possa fazer aqui, né? Tudo vai ficar sempre pro próximo dia. E eu vou deixar pra fazer tudo de mineração e tudo mais, né? No inverno, galera. Inverno vai ser uma estação que a gente vai... A gente vai ter bastante vídeo igual, né? Vídeos muito mais iguais do que nas outras estações, certo? Eu não acho que isso vai interferir de alguma forma. De novo, a criança fantasma, né? A criança simplesmente some. Né? Ó. A criança simplesmente sumiu. De novo. Eu vou desmontar essa casa inteira pra achar essa criança, velho. Não é possível. Vou ter que fazer isso. Vou ter que desmontar a casa inteira pra achar essa criança. Eu simplesmente não consigo encontrar a criança, velho. Eu simplesmente não consigo encontrar essa criança. Ela simplesmente desaparece. É a criança fantasma, né? Deixa eu voltar aqui. Pra ver. É, ó. A criança simplesmente desaparece, galera. Caralho, hein, mano? Tive uma... Tive um filho fantasma no jogo, né, mano? A criança morreu. Tá só o espírito dela aqui nos assombrando agora, né? Puta que pariu. Tá, vamos lá ver, né? Os itens de qualidade, né? E aí a gente já vai... Eu não vou nem pegar as coisas daqui. Deixar pra pegar só no inverno mesmo. Certo, porque não... Tô falando, não tem muito por que eu pegar agora, né? Esses itens. Então temos aqui, ó. Maioneses, né? Tecidos, né? De mais qualidade. E queijo diretamente de irídio, né? Isso aqui quebra um pouco o jogo, né? Porque pra conseguir queijo de irídio, você só conseguiria lá na maturação, né? Então isso aqui acaba quebrando um pouco o jogo. Mas, né... Como eu falei, não vai interferir tanto assim, não. É só mais uma brincadeira pra gente fazer aqui no jogo, né? Sacou o porco. Então tá, vamos pular logo pro... Ah, deve pular pra noite. Pera aí, galera. Ok, vamos lá. Começou aqui. Baixa, né? Aí começou, vambora. Vamos ver o que a gente tem aqui, né? De adição. Tá, abóbora. Vamos comprar porque a minha daquela vez zoou. Vamos comprar receita. E é só isso, né? Aqui eu acho que, pelo visto, mantém a mesma coisa, né? As comidas na mesa. Não precisa... Não tá falando com ninguém, não. É. Exatamente a mesma coisa. Vamos buscar lá a nossa abóbora dourada, né? Mais uma. Certo? Mas eu acho que... O Chucky, mano. É a Maru. O Chucky, velho. De costas, parece o Chucky. Ah, olha só. Agora tá as crianças ali, ó. As crianças estão ali. Vamos ver o que que temos aqui. Temos a TV ali, ó. Muito soada ainda. Temos a Penny aqui. Por isso que o Daniel está fazendo a minha cabeça girar. Ok. Temos aqui a casa da bruxa, né? Eu acho que... Se não me engano, isso é porque tem uma lenda, né? Fala que casas de bruxa, elas são... Sustentadas por pé de galinha, né? Eu não sei ao certo. E a TV... Eu acho que ela aparece alguma coisa, né? Eu não consigo ver o que que é. Ali o Alex... Não posso mais continuar. Tá. E a criançada. Aí, ó. Tá vendo? Ué, a criança apareceu aqui. Cara, ela literalmente não tinha aparecido antes. Ok. Aqui, se eu não me engano, é aqui do lado, né? O Samley... Ele é aqui, a gente sobe aqui atrás. Tá aberto aqui. Ok. E ali em cima tá o mago com o Linus, né? E pegamos a nossa Abroba Dourada. Voltar. Certo sobre isso, galera, mesmo. Esse evento, né? Eu achei que ele poderia ter adicionado alguma coisa nova, né? Um susto, algo assim. Um jumpscare. Qualquer coisa, cara. De terror mesmo. Tipo, essas aranhas se mexerem. Quando você passar. Qualquer coisinha, né? É porque essa aranha é muito esquisita, cara. Essa aranha é muito esquisita mesmo. Entenda, amiga. Eu tenho medo dessas aranhas aqui. Não querer continuar o caminho. Mas eu acho que a única coisa que eu quis adicionar foi que alguns NPCs ficam se mexendo, né? Talvez tenha sido só isso. Eu acho. Eu não sei. Vamos continuar aqui. Serpente. Até que a gente possa finalizar, né? Já tô com sono, já. Se bora. Harley aqui. Que medo. É que medo que essa cara de bunda, mano, olhando pro lado. Isso não é medo. Isso é indiferença. Né? Ok. Vamos continuar pra gente terminar logo o Festival dos Espíritos. Deixa eu guardar isso aqui aqui por enquanto, né? Vamos lá. Vamos dormir. E aí a gente já vai agora pro último dia, né? Que é basicamente fazer todas as vendas, né? E pular pra próxima estação. Tomara que essa porcaria não... Cara. De verdade. Tomara. Tá bom. Deu um bolinho de caranguejo. Ok. A criança fantasma sumiu de novo, né? A outra também. A outra maluca ficou aqui. Mano, essa família tem problema, cara. Eu tenho medo desse povo, mano. Eu tenho medo da Abigail, velho. Eu vi que tinha uma coisa... Não, achei que... Achei que tinha alguma coisa ali. Pegar tudo aqui. Vamos guardar nos baús devidos, né? Ver o que eles faltam um dia. Vamos colocar isso aqui e aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Certo? Bolinho de caranguejo. Isso aqui, isso aqui pra cá. Ok. Vamos começar as vendas, né? Pelos oxicocos, certo? Como eu falei no último vídeo, né, galera? O oxicoco vai nos dar, em média, 900 mil. Quase um milhão. Beira um pouco. Talvez eu dê um pouco mais de um milhão. Se eu fiz a conta certa, né? O valor é 900 mil porque eu não estou contando os valores quebrados, né? De tipo ali... 2.800, né? E afim. Ué, eu não guardei isso aqui? Achei que eu tinha guardado. Vou até comer. Vou até comer o que a Abigail me deu. Certo, ó. Ah, isso aqui dá velocidade, olha só. Vou pegar tudo aqui também. Pra gente poder fazer mais alguns, né? Tem duas bolas de slime lá em cima que eu não vou pegar nunca. Ok. Coloca isso aqui. Pega esses daqui. Isso daqui, né? Se deixar mais tempo aí. É, mas, cara, 12 do verde e 1 do vermelho, velho. Pelo amor de Deus. Só isso. Vamos lá. Que estes itens, né? Como eu falei, eles seriam só pra... Pro inverno, né? Os itens aqui. Só que a maior parte dos itens, né? De... Do tipo seco, né? A maior parte deles vai ser só pro inverno, certo? E é no inverno, galera, que a gente vai onar, né? Com a grana desse jogo. Certo. Deixa eu pegar aqui tudo. Olha só. Picles de milho dourados. Aqui, a galinha reptiana já tá aqui fora, já. Ok, eu vou pegar só aqui isso aqui, né? E aí eu vou deixar o resto dos itens pra pegar lá no inverno mesmo, né? Pra que assim a gente possa ter, como eu falei, um lucro maior. Certo. Começar pegando aqui todos os artesanatos, né? Xiii, acabou o espaço. Deixa eu ver aqui, ó. Como eu falei, ó. Tá vendo? Geleias de qualidade. Deixa eu ir lá vender logo isso aqui. Certo. Colocar tudo aqui pra vender. E aí no final a gente vai dar uma olhada, galera. Quanto que a gente lucrou com cada um desses itens secos, né? Porque minha ideia é fazer um vídeo falando qual item que mais compensa. Com a plantação que mais compensa, né? Ser vendida como item seco, certo? E as que menos compensam, né? E aí por isso eu vou fazer todos os testes, né? Na outra conta. Vendendo todas as plantações, né? Vendendo ali os itens, na verdade, né? Secos das plantações. Certo. Ok. Tudo aqui. Vai caber tudo. Vamos voltar pra lá e vender. Ok. A gente vai ganhar uma grana altíssima aqui, né, mano? Grana altíssima demais. Beleza. Deixa eu voltar lá. Pegar mais alguns itens. Deixa eu pegar aqui também uns outros itens aqui, né? Pra gente vender. Certo. No caso, começar por aqui, né? Vender todas essas tralhas aqui. Muita coisa pra vender aqui, galera. Muita coisa pra vender. Tá só aqui ocupando espaço, né? As costas tá doendo demais, velho. Essa aqui não tem nada. É, talvez não é tantas coisas assim que estão ocupando espaço, né? Tem que ser aqui. Aqui nada, né? Aqui acho que nada também. Eu vendeu esses meios aqui. Deixa eu pegar aqui o nosso feno. Eu preciso comprar mais feno na Marni. Vou pegar mais mel aqui. Vou pegar essa save e jogar pra lá. Vou pegar isso aqui e jogar lá pro outro. E essas abobrinhas aqui, galera. Tá aqui, eu não sei quanto tempo. Olha o capoto, caralho. Tá aqui, eu não sei quanto tempo essas abobrinhas. Beleza, vamos pra cá. Caramba, ainda tá aqui com coisa ainda, velho. Subolim de caranguejo. Isso aqui, isso aqui. Passa pra cá. E tudo o resto vende, né? Eu quero ver, galera. Detalhadamente depois, né? Quanto que vale. Porque, como eu falei, eu quero fazer alguns vídeos mais informativos, né? Estúdio vale, certo? Até menos shorts, né? Sobre o tema. Que é o que vale mais a pena, né, galera? Você plantar ou vender, né? Ao final de cada estação. Certo? Vamos lá, vamos lá dentro pegar o resto das coisas, né? Depois pegar ali também o resto das frutas que faltam. Deixa eu ver se aqui não tem nada, aqui não tem nada. Aqui falta 4 horas, mano. Será que eu espero, galera? Pra fazer o resto dos olhos, ó? Eu vou esperar, galera. Eu vou esperar pra fazer o resto dos olhos aqui. Pera aí. Ok, galera. Acabei esperando até um pouco demais aqui. Porque eu dei uma pequena cochilada. Na vida real. Coisinha de minutinhos mesmo. Coisinha de minutos bestas, né? E foi justamente até até esse horário aqui. Certo? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui algumas coisas. Não, deixa quieto. Eu ia falar desse bestirinho aqui. Vamos vender aqui as abóboras, né? Vender os milhos. Vender os morangos, né? As pimentas. As abóboras. As batatas, na verdade, né? Esse queijo. Certo. E aqui tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Mais nada. Aqui também não. E aqui também não. Bora. Esses aqui são os últimos vídeos que a gente vai vender, né? Eu acho que eu já tenho. Se bem que eu posso colher lá... Ah, deixa eu ir lá na ilha. Pra ver se tem mais morango pra colher. Porque aí é até melhor pra gente. Que? Peguei tubérculo de inhame e coco. Não, não tem não. Falta um dia ainda. Que maravilha, né? Falta um dia ainda. Beleza. Vende tudo. Até esse tubérculo aqui. Como eu falei, a gente vai ter... Plantação de morango o suficiente lá depois pra vender. Pra vender, ó. Pra poder fazer... Pra poder fazer mais sementes, né? Pra gente possa, na primavera, ter muitas sementes de... De morango, certo? Deixa eu correr ali com o cavalo, né? Lá na... Ah, faltou aqui. Mas foda-se agora também. Não é foda-se essa merda. Preciso encontrar, né? Logo... Ir atrás logo, né? Da geleia do mar. E do peixe brema, né? Peixe assado. Me dê. Cadeira fofa. Eu acho que tá bom, né? Vamos lá. Sai, ô silver. Vamos lá, Vagotó. Vocês também... Eu preciso logo, cara, terminar isso aqui do guaxinim. Sei que vai ter várias peixes que eu vou ter que pegar. Já tô aqui mesmo. Pega logo aqui. Bora. Esqueci de pegar as coisas da estufa, né? Mas... Não tem problema. Certo. Vamos embora dormir. Depois eu... Eu vou ver o que eu faço na estufa no começo do inverno, certo? Vamos ver o nosso look aqui. Vou ficar até de olho fechado, galera. E o jogo que tem avô. Cara, é sem condições esse jogo, mano. De verdade, é sem condições, cara. É, ó. Travou completamente. Deixa eu até botar aqui na tela só pra... Desencargo de consciência, né? Acho que é esse aqui. Não. Esse aqui? É, não quer aparecer, mas enfim. Ah, porra, cadê? Pera aí, galera. Porra de jogo do caralho. Maldito! Tem algum mod que tá fazendo isso acontecer, galera. Eu só voltei aqui mesmo pra poder... Ah... Deixar passar, né? Aqui o quanto que é o nosso lucro. Certo? 2.800. 2.800. Quase 3 milhões. Certo? E 2.700 foi só aqui, galera. Olha isso aqui, velho. 7 conto aqui, 110, 140, 200 de oxycoco, né? Fora também os oxycocos aqui que estão 150, 80, 80, 80. E por aí vai, né? Certo, então... Vamos lá. Dia 1º do inverno, né? A gente vai começar com... 11 milhões? Quase, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente quase. Um pouco longe de 11 milhões, mas tudo bem. Chegou numa marca de 22 milhões, né? Já batidos. Certo. Como você pode ver, vai ficar 2 cavalos aqui, né? Depois eu vou colocar o mod de volta. Certo. Vou colocar os mods de volta, né? O Xabigayu tá com... O Xabigayu tá com outra roupa? Ué, tá todo mundo com roupa... Ah, é por causa do inverno. Tinha essa mudança mesmo, né? Que ia ter, ó. Todo mundo, né? Tá com roupas diferentes agora, ó. Emily com capuz, né? O Shane com um gorrinho aí. Alguns continuam normais, né? Aí a Sandy não tem inverno no deserto. Então foda-se, né? É normal isso? Peraí. Ah, não. Tá certo, é. Tá certo. Eu tô olhando aqui, mas peraí, cara. E como assim? A gente não... A Jodie não era casável? Não, não é. É a Leia que é casável. As duas foram muito parecidas. Mas enfim. É, ó. É, tá certo. É a Jodie. Viajando aqui já. Deixa eu só ver aqui, galera. Como é que fica a roupa da Abigail, né? Ela tá aqui atrás. Deixa eu tirar essa porra aqui. Essa mérgola aqui atrás. Aí. É, ó. Casaco. Mas normal, né? Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Como eu falei, eu vou tentar colocar os mods de volta, né? Mas cara, se toda estação eu tiver que tirar o mod e colocar de novo, isso vai ser chato, hein, mano? Isso vai ser chato. É isso aí. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Fui. Fui.